Olá preciosos e preciosos do canal, hoje eu venho apresentar a vocês uma marca maravilhosa que está crescendo muito e é a nossa parceira aqui, é a Zion Brand Tears. Gente, esse nome está fazendo muito sucesso e vem com uma história maravilhosa. Então, toda marca tem uma história brilhante e essa não é diferente. É uma marca de uma grande guerreira que está aí batalhando para trazer novidade, qualidade e ótimo preço na sua confecção. Olha só, a brand, a Zion Brand Tears está inovando, olha, com peças delicadas, 100% algodão. Essas aqui vai no PMG e GG, né? Carlinha, ela está aqui, mas ela não quer aparecer. A fundadora, a sonhadora e a que está trazendo essas novidades lindas para vocês. Gente, são camisetas, são texantes, são o que você quiser falar no brand, na Zion Brand. Ela colocou tears, né? Que são texantes, né? Que 100% algodão. Essa aqui da golinha careca, que a gente está falando assim nessa gola careca, tem várias cores, várias estampas, só R$19,99, tá? Atacado, seis peças para todo o Brasil, ela faz envio. Tanto correio, transportadora, entrega no ônibus. É uma empresa que está crescendo muito, a gente vai ouvir falar muito dela, tá? É delicadeza, é sofisticação. Olha, gente, você vai levar uma peça luxo para a sua cliente e ela vai amar. Essa aqui, apenas R$21,99. Olha que linda. Várias estampas maravilhosas, tá? E é 100% algodão. Olha essa. Todas essas golinhas carecas, só R$19,99. Gente, olha a delicadeza aqui, ó. São produtos tipo assim, americano, né? Olha que lindo. Olha isso aqui, ó. Adoro falar. Mas é fabricação brasileira, olha que luxo. Porque a fabricação brasileira é impecável em trazer qualidade, não é verdade? Olha, gente, várias estampas lindas, tudo 100% algodão, R$19,99. Vou mostrar mais da gola careca também. Olha só, que é R$19,99. Essa aqui. E todas essas, a R$21,99. A diferença dessa para essa é na gola. Olha esse produto, gente. Olha só, a gola careca, todo mundo gosta também. Mas ela trouxe também isso aqui, ó. Para quem já é mais... Ah, eu gosto do produto que é moda boutique. Ela trouxe esse diferencial para vocês, ó. Não vai ter costura aparecendo. É moda shopping mesmo, tá? Esse aqui passou no autocontrole da Jana. Adoro. É moda luxo. Adorei, meninas. E a Carlinha, Carlinha está de parabéns. Você vai trazer sempre novidade. E ela vai fabricar as nossas teixões plus size, gente. Já estou radiante que vai chegar modelo plus size para vocês. E por apenas R$29,99 no 100% algodão, as teixões chegou na queridinha da Jana, tá? Zion Brand. Entende? Por que que é Zion? Eu perguntei a ela. Carla, Zion significa o quê? Ela falou que é Sião. É a promessa. Terra prometida. Então, tem... Por isso que tem essa garra, viu? Tem uma história que é sucesso. Já é sucesso. A Jana Mu. Ela também é cristã, né? Deu o mesmo certo com a Jana. E olha só, meninas. Essa vibe aqui das nossas tees. Que linda. Só R$21,99. Seis peças no atacado, tá? A lojinha dela está sendo só online por enquanto. Mas ela está vendo aí um espaço bem bacana para vocês. Isso não importa, gente. Porque é uma loja de procedência. É uma empreendedora de sucesso já. A Jana tem, assim, orgulho de falar dessas mulheres guerreiras. Que ela era advogada. E se rendeu ao mundo da moda, né? Que a gente é apaixonada por moda. Então, assim foi a Zion. A Zion foi nascendo dessa vontade de trazer novidade para vocês. Mulheres empreendedoras. E daí surgiu a Zion, meninas. Olha só. Que sucesso. Olha essas estampas. Linda. 100% algodão. Você vai levar qualidade. Beleza. E olha só. Luxo. Em um só nome. Zion Brand Tears. Então, já liga no nosso WhatsApp. Vai conhecer lá o Instagram. Da loja. E você, com certeza, vai se apaixonar. E suas clientes. Nossa. Vão adorar, né? Ter essas peças maravilhosas aí. Você vai bombar, meninas. Então, vamos conhecer a Zion. Vamos prestigiar a Zion. Porque ela está crescendo. Só tem um aninho. Mas vale a pena. Olha. O CNPJ dela já tem desde 2016. Mais um ano com confecção. E está bombando. Mais uma parceira aí da Jana. Empreendedora de sucesso. Zion Brand Tears. Então, vamos comprar. Vamos fazer estilo. Gente. É sucesso essa marca. É sucesso essa marca. É sucesso essa marca. É sucesso essa marca. Obrigado.